Música Achei o evento espetacular, uma grande oportunidade de networking, de conhecer os colegas da MC, de trocar experiências, uma grande oportunidade de criar o comprometimento e engajamento para superarmos os desafios da mudança. Nota 10! Música Acho que é uma oportunidade excelente de a gente fazer networking, encontrar também pessoas das nossas próprias organizações da Face to Face, já que o time fica em diversas partes e conhecer a gente nova, aprender sobre esse mundo novo de Dell e MC que está chegando. Então, excelente, J10, parabéns pelo Dell. Música Música Eu estou achando muito legal, né? Ou seja, um pouco ansioso porque o Luiz está falando um pouquinho de service provider, então eu fico ansioso. Música Foi um prazer, foi muito prazeroso, fico muito feliz de ter feito parte desse evento, poder ajudar os líderes a construírem a Dell e a MC uma nova face. Música O evento superou minhas expectativas, agora eu sinto que um eu conheço muito mais a Dell, que a Dell me conhece muito mais e que juntos nós vamos vencer. Música 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 Foi legal, foi bem de coração para mim. Música 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 Música